Pega ladrão, o Chibungo tomou o Natarraqueta após render um policial que estava deixando o filho na casa de um amigo. É minha gente, um dia da caça e outro da pesca, da coisa do caçador. Quer saber mais? A matéria é exclusiva em parceria com o nosso Rafael Koloslovski do Radar Lusiana. Você confere agora, na tela. Eu estava de folga na cidade do Recanto das Emas, na quadra 605. Saindo da quadra, fui deixar um amigo em casa. O meu leante vinha em direção ao meu veículo, que estava com o meu primo, e fez missão de sacar uma arma de folga. Acho que provavelmente para efetuar um roubo, né? Foi quando eu consegui desembarcar do veículo, fazer a abordagem, a busca, ele tentou empreender fuga. A gente conseguiu derrubar ele da bicicleta e lograr êxito. Ele estava portando uma arma de calibre 32, com três munições intactas. Em imediato, a gente fez contato com o 190 da Polícia Militar e veio o apoio da VTR e da PMDF, com o primeiro sargento Cícero, que fez a condução desse miliante para a 27ª Delegacia de Polícia, onde foi lavrado em desfavor do mesmo APF, do crime de porte ilegal de arma de fogo, de calibre restrito, pois se tratava de uma arma raspada. Já tinha passado? Várias passagens. Estava com porta-androgas também, dois comprimidos de rupinol. Mesmo de folga, conseguindo aí, lograr êxito e tirar esse elemento de circulação. Exatamente. Muito bom, né? Papel cumprido aí, graças a Deus.